Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. A data de 29 de julho de 2021, horas 03.00, até o incidente, ida, acontece e a área Aldeia 02, superfaturada, posto administrativo Dom Aleixo, município de Ilha, deve resultar errar uma e a área ex-mercado do Moro. O incidente acontece, o serviço de investigação criminal nacional, serviço conjunto com o comando pendente do município de Ilha, escada Dom Aleixo, do notírio que era suspeito no IA Horas da Sá Madrugada 05.00, até ele, equipa e notifica suspeito cometer atos de crime, e da rua de Jarrão de Vidro e a residência Corpo Diplomático de Zelândia, com a astralemia e a área Praia dos Coqueiros. Não imediatamente, captura quedas suspeito e a fato em refere, foi de transporta, quedas, mais difícil, serviço de investigação criminal nacional. Dentro do processo de identificação, o investigador identifica suspeito com o inicial F.A.P. cometer atos de crime, ida, crime e a concurso Correio Penal Artigo 35, rua Incêndio Correio Penal Artigo 263, todo dano agravado Correio Penal Artigo 259. Foi de lei investigador para a parona Autos Notícias, fragante delito, com o número 0397-21DICML. E agora, o suspeito detém-rela e a Centro de Detenção Comando Penteiro, município de Ilhi. Foi de apresenta, Bahia Primeiro Interregatório e a Tribunal do município de Ilhi, antes, ora, se tornou recinto, rua. Suspeito detém-rela e a Centro de Detenção Comando Penteiro, município de Ilhi, o de apresenta, Bahia Primeiro Interregatório e a Tribunal Estrital de Ilhi. Enquanto o acontecimento, a Riham e a Lorong Rono recencia a madrugada, resulta uma comunidade no quiosque e a Antigo Mercado Comoro, no Boquí da MacMutuc. Napoleão Xavier, Zé Menos Santos, Zé Men.